Bom, voltando aqui agora, eu descobri que meu microfone não estava muito bom e que o som do meu teclado estava bem barulhento, mas arrumei isso e agora eu vou mostrar para vocês as configurações principais do device, onde é que elas ficam. Vocês entram aqui em config, initializers e device.rb. Aqui no caso são todas as features que o device já tem implementado para você usar. No caso aqui tem sempre uma explicação de como você pode usar e para que eles servem e qual é a configuração. Então, por exemplo, o Pepper, se você quiser colocar um sal na sua senha, deixar ela mais forte em todas as senhas. Quanto tempo você quer ser lembrado, quando você clica no botão de Remember Me, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui o tamanho da senha. Timeout, em 30 minutos. No caso, para você fazer ele funcionar, você tem que descomentar. Aqui a sua criptografia que você vai usar. Tem várias coisas que ele já meio que implementa para você. Mas para o device acabar de ser instalado, a gente ainda precisa fazer uma coisa. Que é... A gente precisa gerar o usuário, no caso. Então, vamos mudar assim. Rails.g. Que é a mesma coisa que escrever generate. Device.user. Aqui vocês podem ver que eu criei o modelo user. E ele criou isso tudo automático e colocou já a rota do users aqui no routes. Eu vou mostrar daqui a pouco como é esse routes com mais calma. Mas se a gente for aqui no app models, pode ver que tem aqui o arquivo gerado já com tudo do device. Mas, inclusive, a migração, né? Mas para a gente criar esse cara no banco, que é esse arquivo aqui que ele já autogera, a gente tem que rodar a migração. E como é que a gente faz isso? É o comando rake db migrate. Pronto. Ele criou aqui uma tabela de usuários com esse index de user para e-mail e reset token. Então, vamos rodar aqui. Se a gente entrar na users sign in, a gente pode ver aqui que ele já criou para a gente essa tela. Vamos clicar aqui no sign up. Vocês podem ver aqui que ele está com esse padrão de 8 caracteres mínimo para o tamanho da senha. Então, se a gente for aqui no device.rb e achá-la aquele cara que diz o tamanho mínimo da senha para 3 e recarregar aqui e reiniciar o servidor. Vocês vão ver aqui que alterou. Então, vou botar aqui felipe.rb.com E uma senha de 3 caracteres. Pronto. Então, aqui eu criei o meu usuário. Pronto. Pronto.